Imagina você a seguinte situação, você aluga um imóvel, aluga uma casa, independente do lugar. Quando você chega nessa residência, pede para alguém fazer a instalação da internet. Quando este profissional sobe no fogo desta casa que você acabou de fazer a locação, uma surpresa, encontra uma certa quantidade de maconha. É isso mesmo, olha só a quantidade de maconha que foi encontrado no telhado de uma residência aqui na nossa região. Vou conversar agora com o Major Vieira que vai contar detalhes desta ocorrência. Major, onde aconteceu esse fato? Foi lá na cidade de Marcelândia ontem, né? A guardação recebeu aquele pacote de maconha lá. Até, como você falou, é um caso estranho, mas provavelmente ou a pessoa que havia guardado aquela droga lá foi preso anteriormente ou esqueceu, mas dificilmente a pessoa esquece, principalmente o traficante. É importante lembrar que assim que o morador percebeu que havia ali uma certa quantidade de substância entorpecente, ele acionou a polícia. Sim, até porque para se livrar e evitar que futuramente fosse encontrado ali, ele fosse acusado de ser o traficante. Ele agiu certo e assim mesmo. Marcelândia é um município onde a polícia tem dispensado muita atenção, uma vez que é grande a ocorrência da natureza de tráfico de drogas. Sim, lá é um local que tem bastante droga, mas a polícia tem intensificado e lá tem sido apreendida também uma grande quantidade de droga. E as polícias lá, você vê, muita trabalha em conjunto, tem um relacionamento muito bom e é feito esse trabalho. Mas infelizmente a droga está em todo o campo e você prende um traficante e aparece outro. Tá certo, um trabalho importante da polícia, um trabalho que segue. E a gente vai finalizando essa matéria mostrando para você aqui, olha, um trabalho muito importante que a polícia faz de fiscalização no trânsito. Aqui é o Circuito de Câmeras, distribuído pela cidade e pelo município de Peixoto de Azevedo. Por aqui, a polícia consegue monitorar os cantos da cidade e os locais onde intensificar ações. A Polícia Militar de Peixoto de Azevedo, trabalhando para garantir a segurança do cidadão de bem.